Não há sinal do satélite meteorológico que a agência espacial russa lançou esta manhã a partir da base de Vostoshny. A Roscosmos anunciou que perdeu o contacto com o Meteor M, que não chegou a atingir a órbita programada. Os motivos que terão levado ao insucesso da missão ainda não são conhecidos. Para além do dispositivo principal, havia também outros 18 pequenos satélites a bordo, enviados por empresas e grupos científicos da Noruega, Suécia, Estados Unidos, Japão, Canadá e Alemanha. O cosmódromo de Vostoshny situa-se no extremo oriente da Rússia e o lançamento deste satélite, incorporado num fogo tão só use, é o segundo a partir desta base remota criada como alternativa à de Baikonur no Cazaquistão.